Eu gosto muito dessa experiência com o Paulo e toda a gente que estava trabalhando com voluntário. Aprendi muito sobre a cozinha solar, o processo de fazer óleo de coco e adoro também muito o sítio do soleil. É um sítio que tem muitas boas energias fora de tudo. Não tem muita gente, mas tem uma relação mais perto da natureza. E eu queria ficar aí para morar um mês seria tão bom para a sanação. Obrigado muito, Paulo.